Por volta de 12 dias atrás, uma moto Honda Pop foi tomada de assalto entre Zidela do Vale. Ontem, a polícia militar conseguiu localizar essa motocicleta que já foi devolvida para a sua proprietária. Inclusive, a nossa reportagem conversou com a vítima, com a proprietária da moto, e nós viemos também até o 19º Batalhão da Polícia Militar, em busca das informações em relação a outras ocorrências policiais na noite desta terça-feira. Sim, eu vinha chegando na minha casa por volta das 8h40 da noite, mas a minha mãe, aí eu desci da moto para abrir o portão. Quando eu desci, vinha descendo dois, dois rapazes de pé, bem vestidos, bem trajados. Eu pensei que eles estavam vindo até da igreja, porque lá perto da minha casa está a igreja evangélica. Aí ele passou, aí eles pararam, correm em frente da minha casa e perguntaram se morava uma tal de Larissa, ali na rua. Aí eu falei que não conhecia. Aí ele disse assim, como é o nome dessa rua? Aí eu falei, atravessou o Francisco. Quando eu falei atravessou o Francisco, eles deram um pulo em cima de mim. Aí ele arribou a camisa, mostrou o revólver e disse, isso aqui é um assalto, passa a chave da moto agora. Aí eu fiquei assim, em pânico. Aí ele, passa a chave, passa a chave e eu não conseguia falar. E o outro que estava com ele, pegou o mestrado lá do meu bolso e ele disse, dá logo um tiro nela, dá um tiro nela. Aí ele pegou o revólver e deu um tiro para cima. Aí ele viu a chave que estava no cadeado, que aí abriu o portão, ele pegou a chave, aí mutaram na mão e foram embora. Um momento de desespero, que é muito difícil de esquecer. Ah, difícil demais, porque eu pensei que eles iam me dar um tiro, realmente. Porque eu não conseguia falar, porque eu fiquei muito nervosa, com medo, mas graças a Deus. Então, foi tomada sua motocicleta e seu aparelho celular? Uhum. E agora, depois de 12 dias, tendo a felicidade de rever a sua moto, quem tem a agradecer? Quero agradecer a Deus, primeiramente, e também a população que fizeram a denúncia e a polícia militar que encontraram minha moto. Ela estava abandonada, lá no povoado Pau Gelado, mataduto. Foi encontrada hoje. E agora? Muito feliz e tomar mais cuidado ainda. Quando chega alguém perguntando informação? Não, não confia alguém de longe, eu já entro dentro de casa, logo e me troca. Não pode confiar mais em ninguém, não. Positivo. Tínhamos informações que essa motocicleta há dias havia sido furtada, tomada de assalto por essa senhora. Notamente com o aparelho celular. Dois indivíduos, segundo ela, relatou na ocorrência. E agora, pela manhã, sabemos a notícia de que havia uma motocicleta abandonada, né? Próximo à ponte do Matadouro, né? Mas, só um fato é o local, foi feita a constatação, verificou se a motocicleta foi, trazendo a motocicleta e apresentada aqui na delegacia para as medidas cabíveis. A população tem contribuído com o trabalho da polícia em relação a essas denúncias sobre essas mortes que são abandonadas. Positivo. Essa motocicleta, ela estava com a placa adulterada, né? Justamente para a prática de assalto ou para dificultar a identificação da mesma, né? Tenente, ontem nós tivemos a procissão de São Pedro, bastante movimento, muita gente na rua. Tivemos alguma outra ocorrência na noite desta terça-feira? Não, nenhuma outra ocorrência. Tudo na Santa Paz, viu? Transcorreu tudo na normalidade. Não, nenhuma outra ocorrência.